A quinta edição da festa do Lions Club Sorriso foi um sucesso em vendas. Com mais de 700 espetos vendidos, as famílias que garantiram o churrasco com antecedência estiveram no grandioso evento se deliciando com o suculento churrasco e curtindo o show ao vivo que o evento organizou. Agradecer mais uma vez todo o pessoal do Sorriso, que sempre nos prestigia comprando churrasco nos eventos que a gente faz e esta é a quinta edição de churrasco porém é a primeira edição com sistema de festa presencial. Então sim, nós tínhamos até uma certa apreensão, mas foi um sucesso total como sempre o pessoal do Sorriso nos apoiando nos nossos eventos. Na oportunidade, a presidente do Lions fez questão de fazer um convite a toda a população sorrisense para uma ação que irá ocorrer no próximo final de semana. No domingo que vem nós estaremos fazendo mais uma triagem da visão. É a última da gestão 2023-2024. Queremos fechar com chave de ouro. Então está aberta a toda a população de Sorriso, das 7 às 10h30 da manhã, na sede do Lions Club, na rua Peixoto de Azevedo, número 330. Todas as pessoas podem participar, qualquer pessoa pode participar.